Quando o gigante se levantar E a dificuldade nos afrontar Posso confiar Comigo Deus está Quando a alma sente medo Continuar é um segredo Posso lutar Comigo Ele está Contra as lanças e espadas Vou revestido da palavra Vou a batalha em nome do Senhor Senhor dos exércitos Vou na força do Senhor Nos braços do Senhor Ele é quem me sustenta Vou, não posso temer Sei que em Cristo vou vencer Vou, na força do Senhor Nos braços do Senhor Ele é quem me sustenta Vou, não posso desistir De fé em fé Vou prosseguir Na força do Senhor Na força do Senhor Na força do Senhor Vou, não posso desistir A força do Senhor Eu me sustenta Eu me sustenta Eu me sustenta